O povo missionário, o Portal Rádio Cidade S.A., sob a coordenação do nosso jornalista Jair Ferreira, tenho o orgulho, a satisfação de conversar hoje com João Batista Santos Silva, lendário vereador, missioneiro, advogado, consultor e desempenhando as funções hoje de secretário da indústria e do comércio da Prefeitura de Santo Ângelo, capital das missões. Além de outras atividades, João Batista é jornalista conhecido de longa data. João, se me permita chamá-lo assim, temos tempos de convívio que tivemos como vereador e também em outras frentes de lutas e de trabalho. Um dos grandes problemas do momento no Brasil, e já começa por aí, mais de 15 milhões de desempregados, isso é muito ruim. Você desempenha atividades na secretaria focado na busca incessante, que conheça o seu temperamento e o seu pedigree na área da solução para o desemprego. O que tem de bom para nos informar do trabalho dessa administração, Jax Barbosa, Bruno Ress, com a tua participação dos demais secretários do município e a sociedade viva, a comunidade de Santo Ângelo, com relação ao emprego. Muito bom dia, meu caro amigo, doutor Silvano Adroaldo, do Nascimento Saragoso, companheiros de política estudantil nas décadas de 60 e 70, aqui em Santo Ângelo, e com o qual temos mantido ao longo de tantos e tantos anos uma forte amizade. Efetivamente, logo no início do governo Jax e Bruno, eu recebi a missão de comandar a Secretaria de Indústria e Comércio, focado especialmente na geração de empregos e na criação de rendas, porque é através do emprego e da geração de rendas que nós podemos propiciar à comunidade inteira maior paz social, maior entendimento, maior prosperidade, maior desenvolvimento para Santo Ângelo. E isso tem acontecido. Você veja que no ano passado, enquanto o Brasil e o Estado do Rio Grande do Sul amargaram índices bastante negativos na empregabilidade, aqui em Santo Ângelo nós tivemos um saldo positivo ao redor de 400 empregos em Santo Ângelo ao longo de 2017. 400 novos empregos? Novos empregos. Novas vagas, então. Todos os desligamentos e os novos empregos, houve um saldo positivo de 400. O que é muito bom. É muito importante um saldo realmente alviçareiro. E para ter emprego, obviamente, tem-se que trabalhar muito no fomento, na busca de vagas nas empresas, novas plantas, novas empresas, novas prestadoras de serviço, nas mais variadas áreas, porque quem desenvolve mesmo a questão econômica é a indústria, o comércio, a prestação de serviço, a agricultura, notadamente, né João? Exatamente. Aí também houve um trabalho profícuo. E 2018 iniciou também de uma forma muito positiva. Tanto que, nesses primeiros quatro meses de abril, que já foram os números plenamente fechados, nós tivemos, graças até a uma das mais modernas e efetivas leis de incentivos a empresas que nós temos aqui em Santo Ângelo, nós tivemos a geração já de 296 novos empregos de novos empregos em 2018 também como saldo positivo, descontadas as demissões, que foram um número bastante significativo ao longo desses quatro meses. houveram 2.357 demissões, mas houveram também 2.653 admissões de novos empregos que foram abertos, muito especialmente na Alibem e na Fundemisa. Isso deu um saldo positivo de 296, o que significa dizer que faça chuva ou faça sol, mesmo em final de semana, Santo Ângelo vem abrindo a cada dia 2,5 novos empregos. Isso é um número altamente significativo se nós compararmos com o índice do próprio Rio Grande e do Brasil inteiro. Isso quer dizer, entrando agora para a área dos investimentos, que as empresas aqui estabelecidas estão investindo, construindo, ampliando e oferecendo várias. E coisa nova que tenha chegado por aqui, empreendimentos novos, temos algum pelo menos? Sim, nós podemos contabilizar no mínimo quatro grandes investimentos que estão sendo executados. Um deles no Laboratório Tiarajú, que agora em outubro vai inaugurar o seu novo parque industrial, mantém o parque número um que tem ali na Avenida Sagrada Família e no Distrito Industrial Transfato, que fica nos fundos do atual, está nascendo um novo parque industrial do Laboratório Tiarajú e com investimentos superiores a 10 milhões de reais. A FUTMISO também está investindo numa nova fábrica de pintura agora, no seu parque industrial, investimentos de 8 milhões. Outros 8 milhões foram investidos nesses primeiros meses aqui na Alibem, que passou de 2.200 abates diários para 3.000 abates diários e possivelmente a partir de outubro, novembro, poderemos chegar a 3.500, rumo aos 4.000 aqui em Santo Ângelo. O frigorífico Calegaro também, no bairro Aller, também vem fazendo significativos investimentos e logo estará autorizado a vender carnes, não apenas para todo o Rio Grande do Sul, como já o faz, mas também para o Brasil inteiro. Isso dá que em 2018 estão sendo investidos 51 milhões de reais, juntamente com outros pequenos investimentos em sem número de empresas. E além disso, temos dois grandes investimentos, os quais ainda por uma questão de ética nós não devemos anunciar, mas estamos trabalhando de modo bastante acentuado, juntamente com o prefeito Jacques Barbosa, o vice Bruno Néstor e com a co-participação das demais secretarias, esses que nós trabalhamos todos em rede, para que Santo Ângelo tenha, se não ainda em 2018, pelo menos em 2019, o anúncio de mais dois grandes empreendimentos que vão gerar em conjunto em cerca de 400 novos empregos. Você colocou aí, João, que me chamou muita atenção, fundimiza, pintura. Para mim de pintura. Porque eles atuam no ramo ainda do abate de gado, de bovinos. Não, não, fundimiza tem... Fundimiza, fundimiza, tá, fundimiza é a que produz peças, equipamentos. Eu sempre digo que a fundimiza tem que entrar também para o nosso projeto turístico, porque ela resgata aqui a vocação do missioneiro para a fundição do laço e do ferro. Nós tivemos a primeira fundição de ferro foi tradição. Ela entra para pinturas agora, então... Sim, antes boa parte dos produtos, eles existiam, tinham um sistema bastante efetivo de pintura, mas agora então eles colocaram a fábrica de pintura, ou seja, as peças, todas elas já sairão do seu parque industrial prontas para serem entregues aos compradores, seja no comércio, no mercado interno ou mesmo no mercado externo. Eis que muitas das peças produzidas aqui para fundimiza vão para a fábrica da Volvo na Europa, para a Mercedes-Benz, para a Volkswagen e tantas e tantas outras indústrias. Essa questão da pintura, então, realmente é algo muito importante, né, que deve abrir várias de emprego, sem dúvida nenhuma. Parque da Fenamilho. Eu tenho absoluta convicção, porque é praticamente óbvio isso também, né, que nós produzindo temos que mostrar o nosso potencial, né, não só na área da indústria, mas também na área do comércio, da agricultura e até do serviço. E o parque da Fenamilho, com a nossa grande, 18ª Fenamilho, que vem aí, 19ª agora, 18ª foi um grande sucesso, né, com a presidência aí do nosso vice-prefeito, que brilhou, né, que apresentou um faturamento líquido lá de um milhão, superou um milhão de reais do Bruno Rez. E o parque, continuamos investindo no parque, que é uma ferramenta de crescimento econômico e de desenvolvimento, né? Com certeza. E que gera empregos também, né? Com certeza. E o governo da inovação do prefeito Jacques, do vice-Bruno, eu tenho três grandes missões aqui em termos de parques. Um é manter em plenas condições de realização de eventos diários, nesse final de semana nós vamos ter um grande rodeio criouro no parque. Praticamente todos os finais de semana nós temos grandes eventos no parque. Ele está permanentemente à disposição para realizar eventos. Isso no Parque Indústria Internacional de Exposição de Serviço de Reiter, na zona oeste da cidade. Mas existem outros dois grandes parques, no qual eu estou, juntamente com toda a minha equipe, dando plena atenção. É a implantação efetiva do Distrito Industrial, Leofet, entre a Fundemisa e o Instituto Federal Farroupilha ali. Uma área ali estamos abrindo 48 lotes para novas empresas. Em breve todas as empresas poderão apresentar as suas propostas e os terrenos serão destinados para que ali surjam 48 indústrias com todas as condições necessárias para o pleno desenvolvimento. E além disso, estamos tratando também de um parque um pouco menor, mas que poderá se tornar realidade muito em breve, que é um parque industrial junto ao bairro Aller. O bairro Aller. E já tem um antigo parque ali que funciona, né? O parque João Vontor, que está totalmente ocupado. E o parque industrial Transfafio também, que já está com todas as suas instalações trabalhadas. Eu observo, João, viajando pelo Rio Grande, de que vários polos desenvolvimentistas aqui no Rio Grande do Sul, constroem seus parques com infraestrutura e depois propagandeiam, fazem marketing, eles divulgam nas outras regiões do estado e fora do estado aquela ferramenta, aquele parque buscando investimentos, buscando empreendedores. Vocês vão fazer isso aqui também? Sim, estamos fazendo isso de forma permanente. Tanto que é uma divisa, é uma missão claríssima. Onde tiver alguém disposto a fazer investimentos, tanto no comércio, na indústria e na área de serviços, que é uma das vocações primeiras daquele capital ambicioneiro, nós estamos prontos de parte da prefeitura para dialogar, para facilitar. É isso que o governo age na forma de ser um grande facilitador. Tanto que estamos, inclusive, fazendo uma grande notificação do nosso plano de diretor agora, como o desiderato de tornar mais fácil a implantação de negócios aqui na capital ambicioneiro. João, não é a área específica em que você está atuando, mas a pergunta vem a calhar, porque nada acontece desintegrado, tudo corresponde-se, tudo comunica-se nessas questões de crescimento econômico e desenvolvimento para que você tenha justiça social. Nenhum empresário vem para uma cidade que não tenha uma boa infraestrutura, que tenha uma administração pública aberta ao diálogo e às parcerias público-privadas, que tenha um bom investimento e uma aura voltada com responsabilidade para a área da saúde. E a agricultura, a produção primária também faz parte de tudo isso. Nesse conjunto de situações que eu coloco, que você possa oferecer ao investidor de fora para que venha para cá, no conjunto, como seria Santo Ângelo hoje? Porque o nosso povo é trabalhador, é alviçareiro, é um povo que é hospitaleiro. E nessa questão toda que eu falei, como seria Santo Ângelo hoje para receber grandes investimentos? Bem, Santo Ângelo já é considerado, e cada vez o é mais, uma cidade que tem uma qualidade de vida verdadeiramente excepcional. O próprio índice aqui de vida, qualidade de vida aqui, eles hoje batem juntamente com um dos melhores em todo o estado do Rio Grande do Sul. Juntamente ao lado de, nós temos aqui praticamente três universidades, que seja a nossa URI, a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai Missões, temos a CNC Santo Ângelo, que também tem porte de universidade, temos o Instituto Farropilha, que também tem uma série de cursos superiores, inclusive de pós-graduação, e além de outros cursos excepcionais que temos em Santo Ângelo. A parte da saúde de Santo Ângelo está muito bem, nosso Hospital Santo Ângelo vem se modernizando, oferecendo dezenas e dezenas de novas especialidades, juntamente com o Hospital Regional da Unimed, que é outra instituição que vem sendo bastante forte aqui em Santo Ângelo. Todo esse conjunto propicia de que Santo Ângelo seja um porto seguro para novos investimentos. A agroindústria, porque a gente nota que o produtor rural, um exemplo que eu te dou, estamos na época da safra da laranja, da bergamota, enfim, isso é sazonais, as produções. Mas os agricultores não têm preço condizente para os seus produtos. Então a dica sempre foi agregar valor. O pequeno, a agricultura familiar, o pequeno produtor tem uma grande saída de viabilidade, de permanecer na área rural com qualidade de vida, além da infraestrutura toda, é agregar valor ao produto através da agroindústria. E se luta muito nesse sentido aqui em Santo Ângelo. Como é que está isso agora? Muito bem. Está havendo progressos considerados. Tanto que, apenas nesses primeiros quatro meses, nós já criamos 89 microempresas individuais em Santo Ângelo. Isso é muito bom. Boas delas que vêm da parte da agroindústria. E que agora, com seu estabelecimento próprio que tem ali na Avenida e Avenida Soares, onde o governo municipal fez fortes investimentos, ali vem propiciando a cada dia a abertura de novas vagas e de novas atividades para que essas pessoas que retiram da terra o seu sustento e através dele propiciem o maior desenvolvimento possam encontrar um terreno fértil para que os seus próprios filhos, no futuro, tenham uma ótima ocupação. Para nós encerrarmos o nosso trabalho, então, Juntos, quero te agradecer, em nome de Jair Ferreira do Portal Rádio Cidade, essa oportunidade que nos dá de fazer uma pequena revista do que vai pelo mundo da indústria do comércio, do crescimento econômico, do desenvolvimento e, por que não, te dizer o reflexo disso na justiça social da nossa capital missionária. Mas estamos vivendo um período extremamente importante no Brasil como um todo. um período eleitoral. E eu sempre disse, continuo dizendo e continuo emprestando essa minha opinião no sentido de que a nossa cidade, a nossa região precisa ter representantes políticos. Gostemos ou não da política que se desenvolve hoje no país por alguns políticos, alguém vai estar lá. E eu entendo que nós temos que ter representantes da nossa cidade, da gloriosa e histórica capital missioneira, que já teve tantos e bons representantes. Nós precisamos tê-los. Nós precisamos escolher entre os candidatos e elegê-los. E nesse sentido eu te faço uma pergunta. Vamos abraçar a campanha de votar nos candidatos de Santo Anjo? A deputada estadual, por exemplo? Com certeza. Santo Anjo tem uma tradição de ter representantes em todas as esferas, quer no parlamento estadual como no parlamento federal. E eu tenho certeza que a população, com os seus diversos partidos, os mais diversos partidos, haverão de dar atenção para que nós não percamos as representações que já temos. E ao contrário, possamos até aumentar o número de representantes junto à Assembleia Legislativa e junto à Câmara Federal. Isto é extremamente importante para a comunidade inteira. E eu acho que a comunidade vai cumprir bem essa missão. É verdade que na área política a gente vive um momento sui generis da história do país. Mas eu que já passei por tantos e tantos períodos aí de abertura democrática, de ditadura e de tantos outros momentos, acredito que a população já sofreu bastante e agora já está perfeitamente conscientizada da tarefa que também lhe cabe. Porque aqueles apregoeiros de que não devem votar, isso só contribui para que os maus representantes continuem ocupando as cadeiras. Então, Santo Ângelo haverá de sair do pleito de outubro que se aproxima de uma forma bastante altaneira e bastante positiva, elegendo efetivos e leais representantes desta terra. Muito obrigado, um abraço missioneiro e até a próxima oportunidade. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.